Sim, cara, a maioria dos jogadores bem-sucedidos, os bem-sucedidos, eu acho que assim, eles conseguem um nível patrimonial tão absurdo que ele consegue sobreviver depois. Mas, cara, você tem algumas exceções que os caras conseguem fazer, tipo assim, milagres econômicos, que é tipo, falir coisas de milhões, entendeu? O cara compra tanto patrimônio que só gera passivo para ele e depois de alguns anos, esses patrimônios altíssimos aí consumiu toda a grana dele e o cara quebra, meu. Então, você imagina numa escala pequena, jogadores que não ganham muito, cara. Mas aí é um defeito também, eu acho, do nosso país, né? Tipo, a educação fraca, questão financeira, a educação financeira é zero nas escolas. Aí é uma deficiência, não é só da área do futebol, é da educação brasileira mesmo. É, não por isso começa a emergir cursos assim, mas vem de um milagre, não que de fato as pessoas estejam interessadas, né? Mas, enfim, aí é um papo para outros papos além. E acho que é muito curioso, né? Porque acho que o papo contigo é bem diferenciado. Claro que, como você falou, a gente até falando de perspectivas, tudo muito focado no hoje, né? Inclusive até no treino, você falou um pouco antes da entrevista, pô, estava focado aqui no treino, tudo, agora estou cansada, porque... É, não... Eu tenho uma ansiedade, cara. Tipo assim, nós estamos em fevereiro, março, abril, maio. Daqui a três meses acabou a temporada. Ou seja, vai começar toda aquela negociação de mercado de transferência, especulação, proposta. Cara, tem muito jogador que nessa altura já está, tipo, super ansioso. O cara fica, meu Deus, será que vai aparecer alguma coisa? Será que não sei o quê? Para onde eu vou? Para onde eu não vou? Cara, se o cara não for bem agora, talvez ele não tenha nada ali lá na frente. Sim, sim. Então, por que que, tipo, eu estou num projeto ambicioso aqui de subir de divisão, vou estar preocupando com... Por exemplo, eu sei que já tiveram abordagens por mim no clube, sei que no meu empresário já chegou alguns contatos, mas eu prefiro nem ficar sabendo, porque não vai mudar nada agora. Eu não vou sair do clube agora, eu tenho um projeto de subir com o clube. Então, tipo, não tem por que essa ansiedade, mas tem muita gente que sofre disso. Mas é, isso aí também é da individualidade de cada um. Mas eu acho que quanto mais as pessoas puderem focar no agora, porque muitas vezes você não vai ter uma boa... Não vai ter muitas oportunidades se você não fizer bem o que está fazendo agora. Fato. Isso não só para futebol, para a vida. Para tudo. Exatamente. Exatamente. Exatamente.